Meu nome é Natália Costa, eu tenho 17 anos. Meu nome é Pedro, então eu tenho 22 anos. Meu nome é Isadora Ritterbucci, eu tenho 18 anos. Eu sou a Maria Laura, eu tenho 16 anos. Meu nome é Giaxelio da Silva, eu tenho 19 anos. Eu sou Maria Júlia, eu tenho 17 anos. Oi, eu sou a Luísa Elizabeth Brown, sou estudante do primeiro semestre de Medicina da UFSM. Oi, meu nome é Júlia, eu estou no primeiro semestre de Medicina da UFSM e eu fui aluna do Fleming Santa Maria. Em termos de redação, como que elas estudavam? A gente tem que escrever uma por semana, mas às vezes eu acho que pode não ser o suficiente. Eu fazia uma por semana, mesmo conforme o cronograma do curso. Eu sempre me preparava antes. Um dia antes eu estudava o tema, estudava a estrutura da redação. E eu também usava muito dos plantões para tirar as dúvidas diretamente com a professora, o plantão individual. Tirava o máximo de dúvida possível e tentava corrigir e arrumar os erros daquela redação para ela ser o mais produtiva possível. Então, não era uma questão só de quantidade de redação feita, mas de qualidade. Como que ela fazia para se organizar sempre na rotina de estudos dela? Olha, eu tinha uma rotina bem regradinha, sabe? Eu saía da aula e eu tinha tudo anotado no celular das coisas que eu deveria estudar, das coisas que eu precisava fazer. Então, conforme eu ia fazendo, eu ia riscando, ah, não fiz tal coisa, vamos para outro dia. Tudo eu deixava, se eu não conseguia fazer nesse dia, eu deixava para o outro, mas não deixava passar. Então, isso era uma forma de eu criar metas para mim todo dia. E eu acho importante, porque aí eu estudava e ia cumprindo essas metas. E querendo ou não, quando a gente já cumpre uma meta, já dá uma satisfação, né? Tudo bem, uma já foi cumprida, agora vamos para a próxima, sabe? Eu estudava todo dia a matéria que foi dada, durante o dia, e eu tentava não negligenciar nenhuma matéria. Eu sempre, mesmo que eu achasse, ah, não, esse eu domino, eu dava uma revisada para ter certeza que ia estar lá feito. Como elas não tiveram o foco e conseguiram continuar super tranquilas. Eu gostaria de saber como ela fez para manter o foco, mesmo quando estava muito cansada. Durante o ano, eu sempre tentei me manter o mais tranquila possível. Claro que tinha dias que a gente estava cansada, não só, assim, das aulas, além das aulas, mas o emocional, né? De estar naquele mundo, com todo mundo preocupado. Então, claro, tem dias ruins, mas eu sempre tentava seguir em frente e continuar pensando positivo. Eu queria saber como é que faz para manter o emocional até o fim do ano. Então, quanto ao emocional, é importante não nos pressionarmos tanto assim. Então, sair com os amigos é importante? É. Ter uma vida social é importante? Ver uma série, um filme, às vezes, é muito importante. Então, tem que fazer esse equilíbrio entre estudo e lazer. Mas, com certeza, não é essa coisa que as pessoas pensam que tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar 24 horas por dia. Não, a gente é humana e a gente precisa descansar. Mas, com certeza, tem que manter o foco, tem que estudar. Eu queria saber se já pensaram em desistir. Desistir, eu nunca pensou pela minha cabeça. Eu sempre tive muito certo que era isso que eu queria. Eu nunca pensei em desistir. Porque eu sempre tive muito certo na minha cabeça que medicina era o meu sonho e que eu ia batalhar por isso, por mais difícil que fosse. Agora, por momentos difíceis em que a gente pensa, será que realmente vai dar certo ou não? Isso eu tive. Creio que todo vestibulando tem. É uma pressão enorme. Nossa, enfim, dos outros. Mas, tem que ter em mente sempre o sonho que é passar em medicina. E, tendo esse sonho em mente, com certeza vai dar certo. Mantenha o foco, estuda e eu tenho certeza que as coisas vão dar muito certo. Como elas mantiveram a calma durante a prova? Como faz para não ficar nervoso no dia da prova? Com certeza, o nervosismo é inevitável. A insegurança também. Não adianta, faz parte da prova. É normal a gente ter aquele friozinho na barriga. Mas, eu creio que é essencial a gente ter em mente que a gente fez o nosso melhor, sabe? Estudamos, na medida do possível, a gente superou nossos limites, cada um na sua individualidade. Mas, e com a sensação de dever cumprido, sabe? E de que as coisas vão dar certo. Ter um pensamento positivo. Isso é muito bom para acalmar. Sempre tem aquele medo, aquele nervosismo. Ah, tem alguém estudando mais do que eu. Tem alguém que está mais preparado, que está há mais tempo no cursinho. E que eu tinha a impressão de que eram muito mais preparados. E talvez até fossem. Mas, eu tentava não pensar nos meus concorrentes. Não pensar em quantos candidatos por vaga. Porque isso desespera muito. Quando tu vê, ah, é um a cada 40, um a cada 70. Tu fica pensando, meu, eu sou pequenininha no meio disso, né? Eu sei que é difícil falar isso, manter a calma. Mas, assim, procurar pensar que vai dar certo, sim. Que tu é capaz de fazer isso. Tu tem domínio da prova. Tu estudou a prova antes. Estudou o conteúdo antes. E tem grandes chances de dar certo, sim. E também, como está sendo a faculdade agora? Se valeu a pena? Se elas estão felizes? Se foi o que elas realmente esperavam? Eu digo para vocês assim. Não desistam, realmente. Eu sei que é muito difícil. Eu já passei por isso. Mas não desistam, vale muito a pena. A gente tem a sensação de que a gente está no lugar certo. Que a gente fez realmente a escolha certa. Eu confio muito, muito, muito no potencial de cada um. Acreditem em vocês. Foquem. E eu tenho certeza que a aprovação vai ser consequência. E eu tenho certeza que o que lemos é possível fazer isso. E eu tenho certeza que o tempo para ser conhecida do primeiro jornal. Obrigado.